Música Olá, a Advocacia Geral da União defende na justiça os três poderes. Também tem a função de dar assessoria jurídica direta ao presidente da república e orientar o governo para que as decisões da administração federal sejam tomadas dentro da lei. Mas são medidas que têm reflexo no dia a dia das pessoas. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é o ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União. Ministro, é um prazer recebê-lo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar, em que situações que a Advocacia Geral da União está presente? Olha, cara, a gente tem uma atuação muito extensa em termos de defesa do Estado, do erário público e das políticas públicas. Então, a Advocacia Pública, ela se faz presente em várias causas diferentes. Por exemplo, na questão da educação, na defesa do SISU, na defesa do Enem, das políticas associadas, em que, só para ter um exemplo, nós envolvemos quase 3 milhões de estudantes que estavam pendentes de decisão da justiça na questão da validade do Enem. E a gente garantiu essa validação. Na questão das relações homoafetivas, que a AGU defendeu no Supremo Tribunal Federal. A reconhecimento dessa relação homoafetiva como uma relação passiva de proteção do direito civil. Na questão das células-tronco, permitindo que a utilização das células-tronco para pesquisa em favor do desenvolvimento de novas soluções para doenças graves no Brasil. Então, tem várias ações que a Advocacia Geral da União está envolvida, exatamente defendendo essas políticas, que, em última análise, são políticas que estão voltadas para o cidadão. Bom, o caso recente também, como o do Enem, o salário mínimo, tudo teve uma mãozinha da AGU. Teve. Na questão do salário mínimo, nós garantimos, por exemplo, o crescimento em termos reais do salário mínimo do período dos próximos 4 anos, até 2015, o Supremo declarou isso constitucional. Eu posso estar também na questão eleitoral. Nós defendemos, por exemplo, a defesa ou a necessidade de preservar a atividade do serviço eleitoral em face de uma greve que estava acontecendo hoje na Justiça Eleitoral, garantindo a inscrição dos candidatos, garantindo a regularidade do processo eleitoral, que, em última análise, está atendendo toda a sociedade. Então, é um universo muito significativo de atividades na qual a AGU está envolvida e, em última análise, defendendo essas políticas e a atividade do próprio Estado em favor do cidadão. E é dessa forma que o cidadão tem afetado a sua vida pelas decisões da AGU? Dessa forma, tem afetado. Porque, na medida em que essas políticas públicas são confirmadas, são preservadas, o cidadão é beneficiário direto dessa decisão. Porque, na medida, por exemplo, que uma usina, ela deixa de ser construída por conta de uma decisão judicial, apesar de todo o processo que garante a validade dessa decisão de construir essa usina, na medida em que essa usina deixa de ser construída, é energia que não é produzida. Na medida em que você tem uma greve que impede que o funcionamento do serviço regular aconteça, de novo, o cidadão é prejudicado. Porque ele, em última análise, é o destinatário desse serviço. Na medida em que você impede, por exemplo, a realização do Enem, você também impede que haja um sistema unificado de seleção, que é o SISU, que em última análise garante uma ampla participação dos estudantes no processo seletivo. Então, a defesa que a AGU faz em relação a essas políticas, em última análise, afeta, de fato, o dia a dia do cidadão. A defesa do governo, mas com foco no cidadão. A defesa do governo, da administração pública e, fundamento, das políticas públicas que são adotadas pelo Estado. E é difícil fazer um acordo com a AGU? Olha, o processo de conciliação é um processo que nós temos implementado cada vez mais no nome da AGU. Ela tem sido, digamos assim, uma experiência muito positiva. E nós temos conseguido muitos resultados. Hoje o sistema já evoluiu muito. Nós temos participado das semanas de conciliação que a Justiça adota, em que, nesses processos, nessas semanas, nós selecionamos vários casos e, através dessa seleção, conseguimos resolver o processo. Só para dar uma ideia, o ano passado, nós adotamos uma, na semana de conciliação, aqui em Brasília, nós identificamos em torno de 450 processos judiciais, em que a União estava cobrando créditos das agências reguladoras e abrimos um processo de conciliação permitindo desconto desses valores. Nós tivemos um resultado positivo de 97% de adesão e dissolução desses passivos. Então, não é difícil. Agora, é um processo que ainda está crescendo, ainda está se estruturando e amadurecendo para poder se tornar um parâmetro rotineiro na AGU. Agora, ministro, o que acontecia antes da existência da AGU? Esse trabalho que vocês fazem hoje era feito por quem? Antes da formação, a Constituição de 88, ela introduz a AGU como uma novidade. Ela não existia. Antes de 88, a atividade jurídica da União era fragmentada em órgãos muito distintos. Por exemplo, o Ministério Público Federal detinha a representação do Estado e dos órgãos da administração. Então, fazia defesa judicial desses órgãos. A parte construtiva, cada ministério, cada autarquia, cada fundação tinha a sua estrutura jurídica. Era mais oneroso? Era mais fragmentado. Não havia uma uniformidade de atuação. E o Ministério Público também agia com uma duplicidade, porque de um lado defendia o Estado, defendia o governo, mas do outro lado a administração pública, mas do outro lado também ele fiscalizava essa mesma administração. Então, havia muita contradição. Com a AGU, você primeiro separa funções, de um lado o Ministério Público, de outro a advocacia pública, e ao mesmo tempo você permite a unificação de procedimento, que não existia no passado. A vantagem da unificação de procedimento é que você uniformiza para a administração, mas também para o cidadão, a regra do jogo. Ou seja, quando o cidadão vai numa unidade da administração pública, digamos assim, da Receita Federal ou da PGFN, no Estado do Mato Grosso ou do Rio Grande do Sul, ele não vai ter um tratamento jurídico diferente. Ou seja, a regra do jogo tem que ser exatamente a mesma. E para que isso acontecesse, para isso ser possível, era necessário de um órgão que unificasse essa regra do jogo, que a AGU que faz. Então, quando se trata da aplicação da legislação, nós uniformizamos esse procedimento, aplicamos uma regra, um entendimento único na aplicação dessa regra, e com isso facilitamos a vida do cidadão. Ele tem que ter o mesmo tratamento. Se ele quer oferecer, por exemplo, uma garantia, essa garantia, como uma fiança bancária, essa garantia tem que ser aceita com o mesmo parâmetro, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Recife, não importa. Ela tem que ter a mesma regra do jogo. E não pode acontecer, como acontecia no passado, de algumas unidades, por exemplo, em Pernambuco, darem um tratamento, outras unidades em Rio de Janeiro darem outro, e assim por diante, criando distorções no sistema. Bom, apesar de estar prevista na Constituição de 88, foi a partir de 1993 que, digamos assim, a AGU começou a sair do papel, ganhou vida, né? Quais foram os principais avanços ao longo desses anos? O que o senhor poderia destacar para a gente? De fato, a Lei Complementar 73, de 1993, é de fato a nossa certidão de nascimento, né? A Constituição de 88, ela vem prever a Constituição da AGU, mas ela só adquire vida em 93. E de 93 para cá, a grande vantagem que eu vejo que a AGU ofereceu, construiu para o Estado, é essa uniformidade de entendimento na aplicação da lei. O trabalho de Constituição da AGU foi muito paulatino, muito custoso do ponto de vista de esforço dos envolvidos, demorou muito para chegar ao patamar que nós temos hoje. Isso deve à colaboração, à atividade de todos os advogados gerais que me antecederam na função, junto com os advogados públicos envolvidos. Mas o fato que, durante esse período, nós conseguimos, primeiro, exercer melhor a defesa do Estado e da administração pública. Antigamente, isso era muito, de novo, disperso, contraditório, com posições antagônicas. Hoje, nós temos uma defesa uniforme. O administrador público, o Estado, o governante, tem na advocacia pública uma linha de defesa em relação às decisões que são tomadas no âmbito do Estado. No segundo momento, existe um melhor aconselhamento que é o papel da AGU em face do Poder Executivo. Por quê? Porque, na medida que nós criamos essa qualidade de atuação judiciária, ou seja, a gente consegue recepcionar melhor as orientações judiciais, a gente consegue também transmiti-las melhor para o administrador. Então, do ponto de vista da aplicação do direito, com uma maior uniformidade pela existência de uma instituição organizada, você consegue dar a esse administrador uma melhor aplicação, uma melhor orientação de como ele deve se conduzir. E, portanto, reduz situações de desvio, de erros, e de atividades administrativas mal, digamos assim, executadas por conta de má interpretação, má aplicação da legislação. Bom, e quais são os desafios daqui para frente? Eu acredito, Carla, que a AGU, ela alcançou um patamar em que ela precisa consolidar-se hoje como instituição que tem uma vocação. O grande desafio da AGU é entender a sua vocação. Por que isso é importante? Porque ela permite até um foco, permite até uma perspectiva e uma atuação. A AGU como instituição, em vários momentos, ela se confundiu, se estabeleceu confusões com o Ministério Público, ou mesmo com a Defensoria da União, em papéis que são absolutamente distintos. Exatamente o que eu ia te perguntar. A gente pode comparar o papel da AGU hoje com o que a Defensoria tem com o cidadão. São diferentes, né? A Defensoria Pública da União é um órgão extremamente essencial, focacionado para quê? Para defender aquela pessoa carente, aquela pessoa que está submetida a uma situação de fragilidade e que necessita, não tem condições de arcar com o advogado. Então, a Defensoria Pública da União é um órgão de defesa do necessitado. Essa é a vocação delas. O Ministério Público, ela está associada ao papel de fiscal da atuação estatal e de fiscal na aplicação da legislação. Então, ele adquire uma autonomia no exercício dessa função. A AGU, ela cumpre uma função que é associada à defesa de políticas públicas, de defesa da administração e de aconselhamento desta mesma administração. Então, é um órgão, digamos assim, de estabilização jurídica da situação da administração, seja na defesa dela, presidente do judiciário, seja no seu aconselhamento. Esse papel de produção de segurança jurídica é o papel essencial da AGU. A AGU, ela se aprimora à medida que ela é capaz de oferecer responsavelmente para o Estado, para o governante, para o administrador público, e seja no aconselhamento, seja na defesa, oferecer essa segurança jurídica. De forma que as políticas públicas que sejam adotadas sejam impugnadas em menor intensidade. Exatamente, porque ela adquire essa legitimidade legal, condicional, jurídica. Então, do ponto de vista do papel da AGU, acredito que o desafio dela é compreender essa vocação. É, de fato, consolidar-se nessa vocação e avançar nesse papel, que última análise é o papel que garante o quê? Que o Estado governe, que o Estado ofereça serviço à sociedade. Eu acho que o grande déficit que o Brasil enfrentou em vários anos é a ausência de prestação de serviço pelo Estado. O Estado que é carente de prestação, é o déficit de serviço estatal. Na medida que esses serviços são executados pela maior segurança jurídica, ganha o cidadão. É mais hospital, é mais escola, é mais professor. É uma melhor solução para a questão da reforma agrária. São melhores soluções para a questão, por exemplo, da questão indígena, o quilombola. A questão de seguridade social, o seguro social, seja na redistribuição de renda, que é o Bolsa Família, o Brasil sem miséria. Seja na questão do benefício assistencial, na aposentadoria do regime geral da previdência social. Quer dizer, são todas elas ações estatais que, em última análise, pressupõe o quê? Uma adequada, uma correta e uma homogênea aplicação da legislação. Ministro, hoje tudo que o governo faz é de conhecimento público. A lei de acesso à informação tem reflexo no trabalho, no dia a dia da AGU? Com certeza. Eu acho que a AGU tem avançado muito nesse papel. De novo, defendendo a política pública, garantindo que a decisão governamental, que a decisão do Executivo, assim como a própria decisão do Poder Judiciário, porque ao defender, nós estamos defendendo também a decisão do próprio Supremo Corte de fazer essa divulgação, ela seja efetivada. A lei de acesso à informação é uma mudança, não só legal, mas também é uma mudança cultural do Estado. É um Estado que se estrutura de forma transparente, é um Estado que apresenta à sociedade as razões de decidir, porque ele toma a decisão, e se justifica na sociedade. Então, nesse ponto, a AGU está afetada integralmente como todo órgão público, seja na divulgação dos seus pareceres, na divulgação das suas ações administrativas, na divulgação dos salários dos servidores que acompanham, em suma, toda aquela transparência que permite o cidadão, em última maneira, fazer o maior controle do que o Estado presta e realiza. Ok, ministro. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla. Até a nossa próxima oportunidade. Outras informações é só entrar na página da Advocacia Geral da União. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí